E o país votou e votou com muita credibilidade. Eu já fui presidente duas vezes e posso dizer para vocês que nunca antes na história do país, em nenhum momento da história desse país, esse país gerou a expectativa positiva da volta da democracia como ele gerou agora. Nós nunca fomos vistos com tanta importância e com tanta necessidade e com tanta vontade de gente investir aqui. O Brasil é, hoje, o segundo país em opção de investimento externo. Não tem no planeta Terra nenhum país capaz de competir com o Brasil na produção de energia limpa, renovável, seja na área de eletricidade, seja na área de combustível. E o Brasil está se preparando para fazer uma verdadeira revolução energética nesse país, porque o mundo desenvolvido, que está preocupado com a questão climática, sabe que vai precisar de energia limpa e renovável. É que eu digo que o Brasil é a bola da vez. O Brasil é a bola da vez. Legenda por Sônia Ruberti